Agora em Teresina, sete horas, dois minutos, a você o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Está começando mais um comando geral aqui pela O Dia FM, O Dia TV, Sistema O Dia de Comunicação. Sou Magela Lima, é um prazer nesta terça-feira com cara de segunda, né? E aí começando mais um comando geral para você, primeiro programa de dois mil, né? É, dois mil e vinte e quatro, é o segundo programa de dois mil e vinte e quatro. E a gente aqui trazendo muita informação para você, tá bom? Vinte e um zero seis nove nove dois sete, é o telefone para você ligar, para você sentir-se em casa. Lembrando que temos o oferecimento da distribuidora Mafrens e da Compreual, o Primo Dados Engenharia do Colégio Séculos, né? Da Sniper Rastreamento Veicular e também da Master Frios Prêmio. Então para você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Vamos dar bom dia para o Eliezer, né? Eliezer, bom dia, bom dois mil e vinte e quatro, meu querido. Obrigado, bom dia, Magela Lima, feliz ano novo a você, ao Chico, ao Fabrício aqui, nosso diretor técnico, ouvintes, telespectadores, internautas. Bom dia, feliz dois mil e vinte e quatro, vamos aqui ao primeiro programa ao vivo do ano. Ao vivo do ano. Chiquinho, fala em meu Deus. Opa, muito bom dia, Magela, bom dia, Eliezer Rodrigues, bom dia ao Fabrício, nosso diretor técnico aqui, olha. E a você de casa, o nosso muito bom dia, feliz dois mil e vinte e quatro a todos. Então a todos vocês, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todas as horas, de todos os dias. Seu dia começa aqui. Comando Geral FM, o dia. Então, para você que está sempre com a gente, o nosso muito obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, né, para você que está aqui, sempre aqui no comando, trazendo muita boa informação para você, o nosso muito obrigado por essa honrosa e essa calorosa audiência. Eu já quero começar, né, a falar para você que nos acompanha da Master Frius Premium. Porque passou o final de ano, né, passou o Natal, as festas de final de ano, o Réveillon, e aí você chamou aquela galerinha, né, e aquela cozinha ficou com aquele desfalque especial, não é verdade? Principalmente, o pessoal gosta de um churrasquinho, de uma cebolinha na brasa, de um queijinho, né? É bom? É gostoso? Pois é, só que tem que repor, não é verdade? E a Master Frius Premium tem tudo isso para você. Tem esse kit especial para você que nos acompanha, veja aí, ó, R$ 104,90. Esse kit aí da Master Frius Premium, a entrega para toda a Teresina, viu, gente? Só você pedir no 9998-0224. 9998-0224, são 5 quilos de carnes especiais. E você ainda vai ter de brinde 250 gramas de queijo coalho, né? Tem colchão mole, carne moída, carne do sol, frango, peito, coxa e sobrecoxa, 5 quilos de carne, mais o queijo coalho, a R$ 104,90. Então, é só você dar uma ligadinha para o 9998-0224, que a Master Frius manda entregar em qualquer ponto de Teresina, para você ter qualidade aí, né? Na mesa. E a Master Frius, ela não tem só, né, carnes. Ela tem vinhos, bebidas do modo em geral, refrigerantes, né? Tem tudo para você. Tem aquele arroz, tem açúcar, tem tudo. Gente, tem tudo a Master Frius. Basta você olhar. É uma loja bonita e você olha assim. Ah, é caro. Não, não é caro. Dá uma chegadinha lá, que você vai se surpreender com a qualidade que tem a Master Frius aí em seus produtos. Então, dá uma chegadinha lá. Não é isso? Bom, gente, e a cada ano a aposentadoria fica mais distante e o trabalhador que deseja se aposentar este ano precisa ficar atento às novas regras do INSS, as mudanças e o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. Vamos saber como é que está esse negócio da aposentadoria? É, parece mesmo cada vez mais distante do trabalhador. Mas a Edna Maciel traz detalhes e a gente acompanha agora no nosso Comando Geral. Veja aí. Depois de anos trabalhando, todo mundo quer, além de descansar e aproveitar a vida com mais tranquilidade, receber um benefício com valor justo. A tão esperada aposentadoria. Um bom profissional e atenção nas mudanças, ainda reflexo da reforma da Previdência em 2019, que inclui a soma de pontos, idade mais o tempo de contribuição, podem ajudar. É importante pontuarmos que essas alterações que acontecem nas regras das aposentadorias de forma anual, como irão acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2024, são reflexos ainda da reforma da Previdência. A reforma veio em 2019, em novembro de 2019, trouxe uma série de novas regras para as aposentadorias, só que para as pessoas que já estavam contribuindo antes de 13 de novembro de 2019, ele não tinha direito a uma respectiva aposentadoria, foram incluídas aí, estabelecidas regras de transição. Segundo as novas regras, a mulher tem que somar 91 pontos e o homem 101 pontos. A idade mínima progressiva exigida também apresenta mudanças. Para a mulher, 58 anos e 6 meses. E para o homem, 63 anos e 6 meses. Sempre com aumento anual de mais 6 meses. No caso de opção por tempo de serviço, não houve mudanças. 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Mas será que essas novas regras ajudam ou atrapalham? Se torna mais complexo, né? Daí a necessidade realmente de procurar sempre um especialista em direito previdenciário, seja um advogado, seja um profissional para tal, para justamente planejar a aposentadoria. Porque muitas vezes um determinado segurado ou uma segurada já tem direito até mesmo a mais de uma regra de transição. Porém, pode ali ter diferenças no valor do benefício. Então, por isso, a necessidade de planejar para não ter nenhum tipo de prejuízo na renda mensal do benefício. Lembrando que nas duas regras de transição que sofrerão mudanças em 2024, são necessários, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem. O especialista alerta ainda para outras dúvidas relacionadas às empresas onde quem quer se aposentar trabalhou. E também na questão que envolve a documentação anexa. É a questão da carteira de trabalho. Porque muitas vezes o que acontece? Há assinatura da carteira de trabalho, porém não acontecem os devidos repasses para a Previdência. Se você é segurado ou segurada, empregado ou empregada, né? Possui a sua carteira de trabalho devidamente assinada. Se você possui outros meios de prova que comprovam aqueles vínculos, aquelas remunerações, você não poderá ser prejudicado por conta de alguma pendência por parte da empresa. Mas caberá a você, de fato, aprovar que realmente existiu vínculo e que existiram as contribuições. Por isso, carteira de trabalho, históricos de salários, contra-cheques, extratos de FGTS, contratos de trabalho, né? Termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, há uma gama muito grande aí de provas que você pode utilizar para acertar um determinado vínculo ou uma remuneração. Tá aí, então, para você que nos acompanha, essa matéria importante, né? Trazida aqui no nosso Comando Geral. Bom, é um assunto complicado, emblemático, como diz o Chico, pertinente, acima de tudo, porque o trabalhador, né? Tudo fica difícil para o trabalhador, né? Para aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor, porque quem faz essas leis já tem a sua aposentadoria garantida, porque pode ser um ex-vereador, pode ser um ex-deputado. É o parlamento, né? É, pelo parlamento, então, é que tem gente que se aposenta, né? Rapaz, é o seguinte, mudou muito. Antigamente tinha, hoje não tem mais, né? Lá nos primórdios, se exercia um dia de mandato, já saia aposentado. Hoje é diferente, mas não é essas coisonas, não. Lá se trabalha muito pouco, produz menos ainda e sai com a aposentadoria volumosa. Agora o trabalhador braçal, o trabalhador ali que... O comerciário, por exemplo, o trabalhador da Constituição Civil, por exemplo, que vai ter que trabalhar muito mais para poder conseguir a aposentadoria. E aí eu fico me perguntando aqui o seguinte, o trabalhador rural, por exemplo, você acha que um trabalhador rural para se aposentar com 65, 70 anos, por exemplo, ele vai usufruir alguma coisa dessa aposentadoria? Já está, com licença da palavra, morto? Já está estrupiado de trabalhar? É por isso que o trabalhador rural tem um outro regime, ele se aposenta com menos tempo e menos idade. Não, mas vai ter também a transição, teve alteração também. Eu acho que deveria ser bem menos. Deveria ser bem menos. Porque o trabalho rural ali é complicado. Não, indiscutivelmente. A aposentadoria rural é diferente do regime geral de previdência. O trabalhador rural se aposenta com a idade menor e com o tempo de contribuição menor. Isso aí não vai mudar. Agora, qual é o grande desafio? É que a população, segundo levantamentos oficiais, ela está envelhecendo. A expectativa de vida aumentou. A quantidade de filhos por família diminuiu. Então, qual é a tendência? São menos pessoas contribuindo para mais pessoas aposentadas por mais tempo. Para quem não sabe, aquele desconto que vem no contra-cheque não é uma poupança individual. Não, você tem que ter muito mais trabalhadores ativos para sustentar a aposentadoria dos inativos. Então, está diminuindo essa diferença. Se antigamente existiam 10 ativos para um inativo, essa diferença está diminuindo cada vez mais. Menos ativos para mais inativos. Como equilibrar esse sistema? Como garantir que ele vai ter a sua sobrevivência? Contribuintes para quem vai receber lá na ponta. Então, o grande desafio do governo é exatamente esse. Não é simplesmente o pensamento individual. É ter o levantamento geral... Baseado em um estudo, né? Amplo, dados realmente que possam ser contabilizados e assim se criar uma regra. Se criar uma regra para saber qual regime de previdência pode manter os aposentados realmente da maneira mais digna. Mas é desafiador. Agora, diga-se de passagem, Aliesa, que é um fato. Em determinados setores, por exemplo, a dificuldade do cidadão se apresentar vai ser maior. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Qual é o lojista que vai querer contratar um cidadão que tem 55 anos, por exemplo? Não quer. Quer um novo, jovem. Qual é o dono de construtora que vai contratar aí como pedreiro um senhor de 60 anos, que ainda não tem tempo suficiente, mas precisa continuar contribuindo? Sim, sim. Então, assim, é necessário que se busque uma maneira de colocar essas pessoas ativas no mercado de trabalho. O que o governo vai fazer para poder fomentar esse segmento dessas pessoas que perdem os seus empregos a partir dos 50 anos, 55 anos, que é o seguinte, vão ter dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Eu acredito que poderiam ser implementadas leis, Chico, de incentivo à admissão dessas pessoas. Sim. Dar algum incentivo fiscal ou atrativo para as empresas estarem mantendo essa mão de obra mais experiente. É claro, de uma forma geral, as empresas precisam da força, mas também precisam da experiência, do conhecimento, daquilo que se adquire ao longo da vida. É preciso realmente incluir essas pessoas, criar uma política que venha a dar algum tipo de incentivo, a garantir funções para essas pessoas. Se não pode laborar com aquilo que é braçal, mais duro, mais pesado, mas que se encontre em uma área. Nós estamos hoje cercados de tecnologia que essas pessoas também podem se adaptar, podem continuar colaborando, contribuindo, produzindo. É, de fato, criar uma política que venha a incluir essas pessoas. Agora, só para acrescentar, a grande dificuldade, Eliezer, é que o seguinte, nesses setores que eu falei, por exemplo, a construção, do comércio, são setores em que o trabalhador que trabalhou muitos anos de forma braçal, com 50 anos, ele está com a coluna arrebentada, ele está com a saúde fragilizada. Qual é a empresa que vai querer contratar alguém que está com a saúde comprometida, por exemplo? Que vai trabalhar seis meses, um ano, e vai ser necessário se encostar, digamos assim, como diz no ditado popular, junto ao INSS, que vai ter que buscar uma licença, que vai ter que buscar uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, assim, o parlamento tem que buscar, elaborar uma maneira de equilibrar isso, de buscar a saída para essa situação. Eu acho que, antigamente, tinha uma instabilidade, até certo ano, o cidadão não poderia ser demitido mais, porque já estava próximo de aposentadoria. Hoje, não. Hoje, eu vejo o seguinte, nossa, falta três anos para me aposentar. Não, está demitido mesmo e acabou. E aí? Falta três anos? Nesse cidadão vai ficar os próximos três anos lutando. Como é que ele vai conseguir contribuir mais três anos para chegar à aposentadoria? Porque é o seguinte, aliás, eu vou ser demitido hoje. Aí você pega ali o seu fundo de garantia, as parcelas, até terminar as parcelas, você está mais... Depois que acabou as parcelas, meu amigo, aí você está ali só arquejando. Aí, meu amigo, não tem mais dinheiro para nada. Então, são observações que são feitas e os nossos gestores parlamentares é quem tem que buscar uma saída para esses problemas existentes. É isso aí. Sete horas e dezessete minutos a você. O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. E eu quero falar para você, né? Que precisa, na verdade, que é qual é o pai que não se preocupa com o filho, né? E que não queira dar uma educação de qualidade para o seu filho. Então, para você, eu indico o Colégio Séculos, porque o Colégio Séculos tem tudo que seu filho precisa, né? E o pai também, porque é onde tem aquela interação colégio, aluno e os pais. Isso é muito importante. Se você se preocupa em dar a melhor educação para os seus filhos, aquela que prepara o seu filho, não só para o futuro acadêmico, mas profissional, mas prepara o seu filho para a vida, o Colégio Séculos é uma instituição que se preocupa, né? Com essa interação, trazendo para o seu filho o autoconhecimento, né? Aí, uma consciência social, uma habilidade no relacionamento, uma tomada de decisão responsável, a autorregulação. Gente, tudo isso em conjunto é importantíssimo para a vida, né? Na formação do caráter, desde o infanto até ao pré-vestibular. O Colégio Séculos também trabalha em conjunto com as famílias, como eu já disse, nessa interação, aluno, colégio, escola, pais, isso é muito importante, está tudo interligado, né? Para que, com certeza, o seu filho tenha um acompanhamento melhor. Então, para isso, anote o telefone 999-78-6857. 999-78-6857 é o telefone do Colégio Séculos. E o fixo é o 3219-3550. 3219-3550, Colégio Séculos. É o que nós recomendamos para o seu filho nesse 2024. Olha, vamos começar, viu, Fabrício? Hoje, começando o ano e prestigiando uma poção de gente que está aniversariando hoje, só gente boa, gente bacana, que nos prestigia, que nos dá audiência. E aí, começar o ano prestigiando esses nossos amigos, ouvintes, telespectadores e pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Manda aí para o Fabrício, ele vai colocar aí. E aí, a gente parabeniza todos os aniversariantes. Um abraço a cada um, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela amizade, pela parceria. E desejo de já... Olha aí, essa professora, a professora Sônia, gente finíssima, aniversariando hoje e nós de cá desejamos sucesso, saúde, paz, tudo de bom. É uma pessoa do coração gigante e eu só tenho alegria e satisfação de tê-la como amiga. Felicidade para você, que Deus te abençoe grandiosamente, minha amiga. Tudo de bom em sua vida. Tem mais, tem mais, Chico. Tem mais gente, tem mais gente. Vamos ver quem é o próximo aí. Tá aí, Chico. Essa aí é a minha amiga, comadre, irmã, Daniele. Tá aí, arrodeada dos filhos e do netinho. Aniversariou ontem e eu de cá desejo sucesso, saúde, paz, tudo de bom. Felicidades mil para você, Daniele. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Viu, felicidades? E tem mais gente aí. Um que eu encontrei na última quarta-feira, se não me engano. Cadê? Tem um outro aí. Tá aí, rapaz. Tchacalma, Tchacalma, Chico, Tchacalma. Deixa eu ver quem é o próximo aí. Tem o Chico Gomes aí. Tá aí, esse aí é o meu amigo, rapaz. O Fábio Abreu, ex-deputado federal, competentíssimo. Um cara que eu tive o prazer de construir uma parceria. Esqueça o passado, diz o que ele é hoje. Viu? Ele é secretário da SAA, da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Acropecuária. Ex-deputado Fábio Abreu é um cara super fantástico. Tive o prazer de construir não só uma parceria política com o Fábio Abreu, mas também uma amizade. Então, desejo a você, amigo Fábio, sucesso, saúde, paz, tudo de bom pra você. Felicidades mil. 7 horas 22 minutos, tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Alô, você do telefone, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Ah, o Artenho. Ah, o Artenho. E aí, meu irmão? Tá muito, a ligação muito distante, Artenho. Fala mais próximo aí, telefone. Abelha Delito. Bom dia. E aí, 240 anos. Presidão. Obrigado. mas deixou lá o rádio. Está lá o rádio na prática. Se ele quiser a impressão, mesmo que está ao rádio, você pode apanhar o rádio, está lá. Está na prática, você pode usar a prática, está tendo o rádio, não é para contar tudo. vou começar o problema lá sexta-feira, eu vou lhe dar o problema obrigado, uma boa sexta-feira um pouco de dia de ano, sábado tchau, foi valeu, mentira Martênio começou o ano como fui, né Martênio, grande liderança comunitária da Zona Sudeste é aquele cara que, o seguinte ele tá em todo canto todo que a gente provavelmente tá lá a reação não tava muito boa, mas pra quem não entendeu limpeza na Praça de Todos os Santos sim, é uma reclamação que ele já faz há vários dias, e aqui de cá, eu peço aqui que a Saad Sudeste lá e a Saad Sudeste 2 possa fazer essa limpeza ao mesmo tempo que voltando aqui para a Zona Sul é ali na quadra 49 do Bela Vista é a praça lá tem uma pracinha lá chamada é lá um espaço cívico-cultural continua na situação desagradável eu já registrei por duas vezes final de semana o meu amigo Plácido morador da região pediu para que a gente reforçasse aqui e eu peço as autoridades que possam fazer a limpeza gente, não custa nada limpar é atribuição do poder público porque você limpando uma praça pública dessa aí você vai fomentar ainda mais lá que é um espaço bacana o espaço para a criançada brincar se divertir andar de skate aí não vai andar porque não vai andar no meio do lixo além de fomentar a prática do esporte vai estar aí evitando que se prolifere doenças e mais doenças porque lá tem rato barata morcego lá tudo enquanto tem porque a sujeira está é é fazendo um chamativo um chamamento para essas situações peçamos aqui ao poder público que possa cuidar da nossa cidade é isso aí então vamos cuidar né da nossa cidade seis horas dá uma gera sete horas vinte e cinco minutos essa questão do lixo viu Magela aproveitando aqui o gancho é bastante emblemática sim tem a questão da licitação mais um contrato emergencial foi prorrogado com aditivo no valor total do serviço a justificativa é que deve ser feita aí nas próximas semanas uma licitação propriamente dita aberta com um edital mais amplo para concorrência e aí não deixar faltar esse serviço essencial na cidade de Teresina a coleta do lixo domiciliar de porta em porta nas comunidades como já é costume como já deve ser e a limpeza dos espaços públicos tendo essa sintonia entre a limpeza e a coleta sim porque aqui nós também mostramos mostramos várias situações de um espaço que foi limpo mas não levaram lixo parece até contraditório limpou mas não levou o lixo porque juntava mas não levava isso ficava lá o lixo coletado amarrado no saco mas acabava muitas vezes se espalhando de novo porque o carro da coleta não passou então é preciso ter atenção também não deixar essa discrepância no tempo entre a limpeza e a coleta e continuar cobrando das autoridades a manutenção dos espaços públicos que deve ser periódica regular e não somente via reclamação na imprensa sim que seja algo natural cada Saad sabe a sua área de atuação tem um mapa da limpeza que precisa ser feita então que se faça regularmente regularmente de acordo com a necessidade da cidade agora o Elias agora só que parece história de menino teimoso a patroa do Chico diz assim balança Luquinha ele diz assim balança mas não canta é uma coisa faça o mingau mas não assope não esfrio faça mas não esfrio aí o Elias levantou um ponto aqui que é preciso que se toque nessa situação foi feito aí um um contrato emergencial com aditivo e tudo teve todo um prazo para se fazer o processo escritório da forma adequada e não foi feito aí nós não podemos aqui também cobrar jogar essa conta somente no poder público o parlamento tem a sua parceria de contribuição grande afinal de contas os vereadores foram eleitos aquela casa é para fiscalizar e deixar todos os vereadores sabem sabem qual período que tem que ser feito sabem quando é que tinha que se fazer essa licitação porque que não cobrou porque que não bateu olha seguinte chamar chamar o poder público dizer olha vocês tem até tal período para fazer o contrato citatório vocês ainda não providenciaram vocês ainda não disseram quando vão fazer e a gente precisa fazer e quer nós queremos que seja feito aí você vê aí o Ministério Público também e é uma coisa que eu não consigo entender Eliezer eu vi um membro do Ministério Público um dia desse dando uma entrevista sobre a cerca de um problema que estava acontecendo na cidade um ao vivo e aí se tocou em um ponto uma reclamação e aí o seguinte olha só o membro disse na hora que chegar essa denúncia ao Ministério Público nós iremos apurar ora mais eu sou membro do Ministério Público eu estou concedendo uma entrevista alguém está me fazendo uma denúncia e eu não sou membro do Ministério Público não está tendo uma reclamação aquela reclamação de um cidadão não é uma denúncia então tem coisas que eu não consigo compreender então retornando aqui o parlamento por sua vez é muito subserviente e aí meu amigo velho não dá não dá é preciso que se resolva essa problemática pois é mas eu acredito que o Ministério Público é que nem chegar na frente do delegado né seu delegado o Chico me agrediu mas se eu não chegar com a prova né precisa ser protocolado eu acredito que as providências sejam tomadas eu acredito que o ponto foi esse uma uma denúncia formal um registro protocolar como deve acontecer seguindo o trâmite para que se tenha ali a adoção das medidas necessárias deve ter sido nesse sentido eu não quero acreditar que houve desprezo isso a reclamação do do cidadão do participante na oportunidade ou pelo menos aliás usando a forma técnica que você tem eu sou você foi formado na mais alta corte eu fui formado ali na na Vila Irmã dos mas assim pelo menos esse membro deveria ter formalize formalize a queixa formalize a denúncia que nós iremos apurar mas quando essa denúncia chegar nós iremos apurar então assim eu acho que o Ministério Público precisa ser mais incisivo precisa ser mais ali mais pulso firme eu vejo que me perdoe os membros do Ministério Público eu vejo o Ministério Público muito ali aquém do que deveria ser deveria ser mais firme deveria ser mais rigoroso porque você chega você chega para fazer uma denúncia eu vou toca o barco para frente para evitar que o Chico Gomes pegue uma sapatada bom gente quero desejar ao nosso querido falamos ainda pouco mostramos aqui dos nossos ouvintes desejamos aí um feliz aniversário para o senhor Ferreira ah Ferreirinho bom velhinho bom velhinho senhor Ferreira Silva feliz muitos anos de vida parabéns pela passagem hoje do seu aniversário e também o irmão Gilvan irmão Gilvan gente do bem comemora mais um aniversário eu não sei em qual mas tudo bem vou fazer uma visita então para vocês o nosso muito obrigado bom dia Zé Fernandes o novo ano nos oferece uma oportunidade única de se transformar em alguém melhor para os outros e para nós mesmos pois é não existe ano novo se você realmente interiormente não mudar porque senão você vai continuar no ano velho a você o nosso muito bom dia o nosso muito obrigado pela companhia quero mandar um super bom dia aqui para Francie Leide que nos deseja um feliz ano novo para você também Francie Leide para todos os seus aí um grande abraço o nosso muito obrigado aí pelas felicitações e que dois mil né e vinte e quatro seja de muita paz para você bom gente vamos falar de coisa séria aqui no nosso programa como sempre falamos né bom eu quero falar do cigarro eletrônico que é um dispositivo de fácil acesso né o cigarro eletrônico representa riscos significativos para a saúde vocês vão acompanhar agora uma reportagem do Zambiano em que traz é que mostra que a toxicidade não é o único malefício né de quem usa ou de quem está exposto né ao fumo passivo vamos acompanhar a reportagem do Zambiano provavelmente você já deve ter visto o vape em bares festas restaurantes e em muitos outros lugares seu cheiro já é reconhecido por todos a fumaça que se espalha no ar torna visível sua presença o cigarro eletrônico também conhecido como vaporizador ou vape tornou-se um grande fenômeno entre a população brasileira principalmente entre os jovens sendo um produto bastante consumido o cigarro eletrônico surgiu na década de 60 nos Estados Unidos por Herbert Gilbert que logo em 2003 foi aperfeiçoada pelo chinês Hong Lig depois de seu pai ter morrido devido ao câncer no pulmão e de um sonho no qual se afogava em uma nuvem de vapor apesar de ter sido comercializado há duas décadas sua atenção frente às consequências começou atualmente o vaporizador é constituído por uma lâmpada LED atomizador bateria sensor e um cartucho de nicotina líquida uma boa parte dos cigarros eletrônicos eles tem um pó de nicotina que tem um poder de causar dependência mais rápido pode causar as mesmas doenças que o cigarro tradicional causam a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma delas que é a chamada DPOC que é o enfiseme a bronquite infecções respiratórias as doenças cardiovasculares como o infarto AVC câncer e tem uma doença que o cigarro eletrônico pode causar que é uma chamada injúria pulmonar associada ao cigarro eletrônico que é uma doença aguda então em poucos dias de uso do cigarro eletrônico a pessoa pode ter uma doença pulmonar grave que inclusive já tem relatos de óbito dessa doença pulmonar aguda associada ao cigarro eletrônico há vários exemplos de pessoas que sofreram com o uso do dispositivo como a cantora norte-americana Doja Cat que precisou fazer uma cirurgia de emergência na amígdala devido ao uso excessivo de vape e álcool misturados outro exemplo é do modelo Lucas Viana que relatou uma grande falta de ar pelo uso do vape que teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro Apesar de ter sido proibido desde 2009 no Brasil pela Anvisa e o Ministério da Justiça ter decretado a proibição da comercialização do vape o número de pessoas usando o dispositivo não para de crescer por outro lado tramita no Senado Federal um projeto de lei que libera o comércio dos dispositivos com a criação de normas sanitárias Não existe nível de segurança com tabagismo Então, fumar faz mal em qualquer quantidade Então, vai depender realmente da intensidade da frequência do tempo de fumo mas também da resposta individual de cada um Então, obviamente quem fuma uma quantidade maior de cigarro quem fuma há mais tempo tem um risco maior de ter essas doenças mas não existe nível de segurança com nenhuma intensidade do fumo qualquer quantidade qualquer intensidade do tabagismo tem risco de doença sim Tá aí o problema com o cigarro mata de qualquer jeito pode ser o convencional digamos assim isso pode se dizer quanto o eletrônico né Agora, os nossos legisladores eles precisam elaborar leis que possam dificultar ainda mais o acesso ao tabagismo acesso ao fumo ao cigarro em si e eu tava vendo aí eu não me recordo como o país que lá é proibido até fumar em público no meio da rua aqui é o seguinte porque a gente não fuma aqui em Teresina tem uma lei inclusive de autoria do vereador Dudu que proíbe o uso de cigarro em espaços fechados sim bares restaurantes é proibido beleza que eu concordo 100% agora eu acho que não só em espaços fechados mas em algum por exemplo eu tô em uma praça eu tô em uma praça ali eu não fumo mas tem 10 fumando ali ao meu redor que tá me matando por tabela eu tô em um em um parque eu não fumo mas tem gente que aí é o seguinte e aí então eu acho que tem que se dificultar tem que se fazer elaborar leis que possam fazer com que o cidadão se sinta ali tão incomodado eu não vou comprar não porque eu não posso fumar não tem lugar que eu possa fumar que é o seguinte é meu amigo velho às vezes eu tô aqui num lugar aqui na rua aí passa 10 ali que aí é complicado e vou dizer a você aqui que me que me perdoem os fumantes o cigarro aquela fumaça incomoda incomoda de um tal jeito que eu não consigo entender porque que a pessoa se prende aquilo eu jogo futebol é vício é vício eu jogo futebol final de semana eu jogo futebol final de semana e aí é muita das vezes quando a gente tá jogando ali que tá aquele sol que alguém toca em você que é fumante fica impregnado em você pelo resto do dia aí eu fico meu Deus do céu essa pessoa que fuma será possível que ela não sente esse aroma esse incomodo esse é um um negócio que é irritante mas fazer o que né então Chico é interessante tratar o assunto do tabagismo como uma questão de saúde pública nós ouvimos aí na reportagem um especialista falando que não há limite seguro ou margem de segurança para o tabagismo não existe qualquer prática que envolva o hábito do fumo é contraindicada pelas autoridades em saúde existe ajuda pra quem precisa o vício ele é gerado pela dependência química das substâncias que estão na composição do cigarro então aquelas pessoas que não conseguem por si só deixar o hábito de fumar existe pelo SUS rede de apoio você pode procurar unidade básica de saúde ou até o hospital universitário existe ali uma ala específica pra acompanhar essas pessoas agora tem que querer qual é o primeiro passo reconhecer que precisa de ajuda eu tenho algo mais forte do que eu eu não consigo vencer sozinho então eu vou pedir ajuda porque esse algo pode me matar e é aí que começa o tratamento com psicólogos com outros especialistas compartilhando experiências com pessoas que já estão há mais tempo no tratamento já tem resultados melhores é possível não se renda é possível abandonar o cigarro o fumo seja ele de que tipo for ainda tem um detalhe Aliezer que eu esqueci aqui dizer que atenção a você pai oriente fiscalize e os órgãos públicos em si fiscalizarem os órgãos competentes da fiscalização porque assim eu estou acostumado a estar em um determinado local Magela e aí eu vejo crianças chegarem numa bodega pra comprar uma carteira de cigarro por exemplo minha gente ah meu pai que mandou é pro meu pai meu amigo você é comerciante não venda exatamente é proibido vender pra menor de 18 anos não venda não diga pro seu pai vim comprar não venda então assim é porque vai comprar aí começa a tomar gosto então a curiosidade é um passo é um pulo pra começar a fumar também meu amigo velho aí é depois que entra pra sair tem gente que não consegue sair com facilidade isso é um fato então pra você que nos acompanha sete horas 44 minutos a você o nosso muito bom dia agora eu quero fazer uma pergunta pra você que nos acompanha você tem aí o seu comércio né tem aí a sua metalúrgica você tem sua madeireira você tem a sua granja seu frigorífico e precisa dar uma arrumada nesse galpão precisa levantar um galpão eu recomendo pra você a Compremol Premoldados Engenharia porque é uma empresa que trabalha para aperfeiçoar a sua produção produzindo galpões premoldados com qualidade galpões comerciais e industriais é uma empresa né especializada no ramo e tem um diferencial a Compremol sabe por quê? porque ela faz o fechamento dos galpões com as placas premoldadas todas as estruturas são projetadas de forma técnica e funcional oferecendo você praticidade e economia então tá precisando dar uma arrumada no seu galpão Compremol Premoldados Engenharia faça o seu orçamento pelo telefone 994456800 994456800 ou vá também às redes sociais no Instagram arroba Compremol underline engenharia que a Compremol você vai conhecer a empresa ver os detalhes os trabalhos já realizados pela Compremol para que você tenha toda essa garantia fica ali na Avenida Getúlio Vargas no Morada Nova 999 aliás 994456800 eu falei da Compremol Premoldados e Engenharia para você que é nosso parceiro né aqui de programa então portanto é bom você ficar sabendo aí onde tem uma empresa de qualidade que vai resolver o seu problema 7h46 e vamos trazendo informação né vamos trazendo informação porque organização PT Cícero Magalhães ele comenta a formação aí da chapa proporcional é o PT se organizando né como todos os outros partidos aí para o pleito deste ano agora podemos falar né 2024 gente chegou vamos lá Fabrício para você que nos acompanha aqui no nosso comando geral as lideranças do PT que nós já temos aí 34 nomes que colocam o seu nome como pré-candidato os nossos 34 pré-candidatos rejeitam qualquer 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 companheiro que venha de outra legenda com mandato essa isso é fato né nós ainda temos ainda que liberar a cota do PC do B e do PV eu acredito que o PT deve ficar aí numa faixa de 24 pré-candidatos a vereadores do PT e só são 30 vagas então se nós ficarmos com 24 nós temos que tirar uns 10 então isso não é pouco então não é não é fácil você trazer um de fora né para ser candidato pelo PT e para os que estão militando dentro do PT dizer para eles que vai ter que ter um corte dizer para eles que não tem vaga para eles como explicar isso aí para a sociedade e para o próprio companheiro ou companheira que por acaso saia né dessa dessa lista de pré-candidatos é isso aí é importante né essa 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 organização porque às vezes eu fico pensando Chico Elias é nessa troca de partido janela aberta tal de repente eu saio do partido A vou para o partido B para me poder concorrer para me dizer assim tem mais chance aí chego lá não sou escolhido e aí fico a ver na vez pode acontecer né não mas no caso da janela não acontece isso por que que não acontece porque quando o vereador de mandato por exemplo quando ele vai migrar para o outro partido ele já é acertado já é acordado ele já vai com a garantia de ter eleger para sair candidato caso contrário ele nem sairia a questão do PT em si é que tem muito muitos militantes PT é um partido histórico da militância tem militantes que querem uma oportunidade muito orgânico querem uma oportunidade de saírem candidatos e aí com essa política com essa organização o militante às vezes acaba não tendo uma chance e tem muitos só me perdoem aliás tem muitos militantes do PT que acabaram por não ter um espaço por não ter uma oportunidade acabaram migrando eu conheço diversos em outras siglas não por que que você saiu não porque eu tentei ser candidato várias vezes não consegui lá é muito difícil a legenda é muito alta eu vi que mesmo que me dessem espaço pra sair candidato eu não ia conseguir ir muito longe e eu conheço alguns que chegaram a ter mandato saíram do PT pra poder disputar e adentrar o mandato então assim e lá esse ano o Eliezer o bicho vai pegar porque tem a questão da federação esse é o ponto que eu gostaria de explorar porque o PT está em uma federação com o PV e o PC do B se não estivesse em uma federação que é semelhante às antigas coligações ou seja funciona como se fosse um partido só cada sigla separadamente sem federação lançaria 30 poderia lançar até 30 candidatos o PT lançaria 30 a vereadora de Terezinha no caso o limite é esse o total de cadeiras do parlamento mais uma então são 30 candidatos por partido ou por federação se estivessem separados o PT lançaria 30 o PC do B poderia lançar 30 e o PV poderia lançar 30 então seriam 90 candidatos agora como estão federados e a federação funciona como se fosse um partido só é 30 para os 3 os 3 tem que se sentar para lançar os 30 e na imaginação de alguns Eliezer não são 3 partidos cada um lança 10 não é assim não é assim isso aí já está até pacificado Chico porque dos 3 o PT é o mais orgânico é o maior é o partido que como você lembrou tem uma militância mais robusta tem a presidência da república o governo do estado mais cadeiras de deputado federal estadual tudo isso pesa no capital político do partido então das 30 indicações o PT fica com 24 como acabou de mencionar aí o presidente do diretório municipal o ex-deputado Cícero Magalhães aí fica 6 para os 2 aí essa briga pelas 3 indicações quem vai lançar 3 e 3 um lança 4 outro lança 2 como será essa novela então quanto mais orgânico o partido mais argumento ele tem para fazer mais indicações só que aí considerando só o PT se o PT pode lançar 24 o presidente municipal acabou de dizer que tem 34 querendo 10 ficarão de fora de fora insatisfeitos perniando seja lá como for mas no PT não vão ter vaga para concorrer a eleição municipal política agrada desagrada é jogo que hora se perde hora se ganha e o PT está vivendo essa situação de tentar garantir espaços para a eleição proporcional do ano que vem é isso aí 7 horas e 52 minutos Eliezer falando em política alguma novidade você pode adiantar alguma coisa da coluna entendo o fato para este ano de 2024 como é que está o trabalho Magera eu gostaria de iniciar um debate interessante aqui acerca de uma convocação que a Câmara Municipal de Teresina fez para hoje o parlamento está de recesso a princípio só retornariam no próximo mês mas a presidência da Câmara Municipal fez uma convocação para uma sessão extraordinária hoje terça-feira dia 2 às 4 da tarde na sede da Câmara Municipal de Teresina a convocação já foi feita os vereadores estão conscientes que precisam se reunir estão comunicados e o objetivo é debater a situação da saúde de Teresina os vereadores estão mobilizados nesse sentido fazer um debate sobre como está a situação da saúde em Teresina quais as possíveis soluções quais os possíveis responsáveis pelo colapso em alguns setores da saúde o que fazer para garantir os atendimentos à população e nós não podemos desprezar ou fazer vista grossa para os efeitos políticos desse ato será que vão tentar desmobilizar será que vão tentar esvaziar essa sessão fazer com que ela não aconteça a gente sabe que o presidente da Câmara Municipal ele é um opositor do prefeito da cidade não há harmonia não há alinhamento de agenda entre o presidente da Câmara Municipal e o prefeito de outra pessoa não existe e aí já começa uma queda de braço de agora de agora de hoje de ontem para hoje a partir do momento que foi publicada essa convocação entre os vereadores começa uma queda de braço quem vai quem não vai de repente o vereador da base que vai e se somar essa causa pode ser interpretado como alguém que está se levantando contra a gestão e de um outro lado a população espera uma reação dos parlamentares exatamente que haja realmente algum empenho nesse sentido de evitar colapsos crises ainda maiores relacionadas à gestão da saúde pública da capital é um fato que haverá a mobilização para o esvaziamento da sessão inclusive já a gente já ouve aqui nos grupos de whatsapp onde tem liderança onde tem assessores parlamentares o burburinho de que há esse alvoroço essa mobilização agora a observação que eu faço aqui é que esse problema da saúde está sendo só um estopim existe situações graves há bastante tempo tem assuntos maiores também a ser discutido olha existem situações graves há bastante tempo e eu posso aqui citar por exemplo o transporte que vai de mal a pior e nunca teve uma solução antes prometida pela gestão a educação não vai não é diferente eu na última sexta-feira eu estive conversando com uma diretora de escola e ela disse olha seu Chico aqui o seguinte aqui até nós estamos há cinco meses sem ter como comprar um sal para a menina das crianças nós estamos a todos os meses tendo que oferecer apenas frutas então assim será que não é tão grave isso? por que que o parlamento não se manifestou antes? por que que não se mobilizou antes? e aí muito se fala o Eliezer em uma possível votação de cassação eu já não concordo com o impeachment por que que eu não concordo se virem a discutir porque às vésperas da eleição vai acabar beneficendo um ou outro grupo eu sou a favor de que haja se for pra haver um afastamento ao invés de impeachment que haja uma intervenção seja do tribunal de contas seja do mistério público nomeia um interventor o interventor administre e não vai beneficiar nem A nem B nem C porque do formato que for colocado aí um possível afastamento certamente alguém será beneficiado e quem? o povo é que não é é complicado a gente pensar nesse processo pode acontecer? pode os vereadores podem pautar um provável processo de impeachment eu acredito que medidas mais imediatas precisam ser tomadas que haja uma apuração responsável dos fatos que não se crie simplesmente uma instabilidade porque um processo de impeachment ele traz muita insegurança sim o ambiente fica instável as relações a gestão para o município exatamente então quanto mais a gente puder pensar em uma união de esforços para a gestão da saúde de Terezina que assim seja se em algum momento os vereadores perceberem gravidade ao ponto de uma improbidade enfim algo escandaloso que precise de alguma maneira punir os responsáveis se esse responsável for o prefeito que se faça um processo realmente com seriedade que não se use simplesmente da situação para fazer palco político fazer palanque né essa é a preocupação porque a saúde é muito sensível o cidadão lá na ponta Magela Chique ouvintes ele não quer saber se está faltando matéria-prima porque que o medicamento não chegou porque que não tem médico de plantão porque que não tem um aparelho para fazer o exame o cidadão lá na ponta quando precisa ele vai desesperado para o hospital ele vai pedindo socorro ele não quer saber de quem a culpa ele precisa de ajuda ele pagou por aqui não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça de possíveis culpados mas o momento agora é de atitude de resolver os problemas e aqui eu faço menção ao governador Rafael Fonteles que já se dispôs a colaborar que já se dispôs a se unir com a gestão do município e dentro do que o estado puder fazer ele fazer ele realizar ele se empenhar para ajudar para restabelecer os atendimentos para restabelecer o estoque de medicamentos e insumos na rede hospitalar de Teresina e em um segundo momento é que se gaste energia para descobrir quem foram os possíveis culpados o que que aconteceu e se foi quem tem que ter distribuído se a tabela do SUS que está desatualizada se é falta de repasse federal porque tem isso também ampliar o debate e não se fazer simplesmente espetáculo político porque estamos no ano da eleição agora é só pontuar aqui que a população tem que ficar ou Magela ficar ligado ficar esperto e acompanhar essa sessão de logo mais para poder pontuar quem vai estar ausente porque o vereador que estiver ausente de uma discussão importante quanto essa ele não dá importância para o seu sofrimento ele não dá importância para aquilo que foi eleito que ele representar porque um parlamentar não tem que se dar o luxo de ficar naquela não eu não quero me indispor com a gestão eu não quero perder os meus cargos e o problema da cidade o sofrimento que está sendo levado lá ao cidadão eu recebi imagens esse final de semana em um relato de um usuário do SUS aqui foi a UPA do Hospital do Provorá levar a filha foi necessitou de usar o banheiro todos os banheiros estavam trancados mas pasmem o motivo desses banheiros estarem trancados porque não tem quem faça a manutenção não tem quem faça a limpeza e aí conseguiu lá a chave de um dos banheiros ele adentrou lá o seguinte uma porcilga está muito mais limpa do que o banheiro e aí eu enquanto parlamentar eu vou me dar o luxo de para não me indispor com a gestão para não perder uma ou outra indicação não comparecer a uma discussão tão importante quanto essa então é importante que você caro teresnense possa ficar de olhos arregalados e observando o desenrolar de toda essa situação porque o vereador que não compareceu o vereador que preferisse se neutralizar é sinal de que não tem compromisso com a população não tem compromisso com o voto que recebeu dos seus eleitores dizer que o tribunal de justiça do Piauí julgou e agora também proibiu proibiu a retirada de máquinas dos hospitais da cidade de Teresina nós vimos semana passada uma cena como essa uma empresa que aluga determinados equipamentos para exames de imagem retirando esses equipamentos dos hospitais e agora está proibido não pode mais é preciso encontrar uma outra forma de diálogo entre os gestores e as empresas que prestam esses serviços que alugam essas máquinas retirar do local pela justiça não pode mais concordo com a medida agora sim quem vende quer receber é bom o Ministério Público o Tribunal de Contas no caso o Tribunal de Justiça o Tribunal de Justiça é proibiu mas é necessário que se diga o que fazer eu vendi um produto para o Eliezer e aí é o seguinte o Eliezer é necessário que ele use ele tem ele precisa desse produto que eu vendi para ele mas não quer me pagar ou não está me pagando e não me diz quando vai pagar de que forma vai pagar e aí eu vou só eu acredito que as empresas podem recorrer dessa decisão aliás irão recorrer então é complicado complicadíssimo são exemplos diferentes mas eu vou até só apontar é que nem que esse ano já começou logo logo vai ter é que nem quando há a negociação coletiva de trabalho entre trabalhador e o setor patronal do setor rodovário por exemplo vai lá o cara tenta negociar lá ao extremo aí não há nenhuma negociação aí vai lá a justiça lá proíbe do cara grevar ou não você não tem que proibir de grevar você tem que dizer olha resolvo o problema olha eu vou deixar de receber ou deixar de ter o meu reajuste mas não posso brigar então é exemplo como esse que tem quando há uma intervenção quando há ali uma interferência tem que dar também a solução do problema oito horas e três minutos a você o nosso muito bom dia eu quero dar uma dica pra você seu veículo muito mais protegido é com a sniper rastreamento veicular proteção para o seu carro e moto na sniper rastreamento veicular você conta com um aplicativo de monitoramento equipe de buscas reboque em casos de pane ou sinistro moto ou carro reserva indenização cem por cento na tabela FIP planos a partir de trinta reais e mensalidade trinta dias após a instalação olha só que legal né então a gente sua instalação no nove noventa e quatro setenta e dois noventa e cinco oitenta e quatro nove noventa e quatro setenta e dois noventa e cinco oitenta e quatro é o telefone da sniper rastreamento veicular indicamos pra você e aí Chico olha tem um material aqui no no portal o dia ponto com e eu gostaria muito de 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 assim fazer um um pequeno um breve comentário um breve comentário juntamente com o Eliezer porque assim é o ano o Eliezer da eleição e é o ano que tudo já iniciou o ano e agora tudo vai acontecer e aí tem aqui lá foi feita pelo Otávio Neto em que diz aqui o seguinte em dois mil e vinte e quatro disputa pela prefeitura de Terezina estará no centro das discussões políticas no Piauí e aí aqui tem o destrinchar dessa matéria onde diz o seguinte na política o ano de dois mil e vinte e quatro chega com as articulações para as eleições municipais em Terezina três grupos disputam na corrida pelo Palácio da Cidade o prefeito doutor Pessoa do Republicanos buscará a reeleição em meio a uma polarização indicada pelas pesquisas de intenção de votos entre duas pré-candidaturas de oposição uma liderada pelo ex-prefeito Silvio Mendes do União Brasil e a outra pelo deputado estadual Fábio Novo do PT aí tem doutor Pessoa o gestor entra em seu último ano de mandato com um grupo político diferente daquele que subiu as escadarias do Palácio da Cidade em dois mil e vinte e um com a ausência de temísticos filhos por exemplo na articulação política e doutor Pessoa tem entraves para montar chapas de vereadores e atrair novas lideranças para o seu palanque nos batidores a própria candidatura do prefeito é alvo de desconfiança já que as pesquisas de intenção de votos apontam com a sua dificuldade de crescimento doutor Pessoa terá como desafio também acumular o período eleitoral a relação com a Câmara de Vereadores e ao mesmo tempo manter a máquina administrativa em pleno funcionamento em ano de eleição Silvio Mendes por sua vez o ex-prefeito Silvio Mendes é a aposta do grupo liderado por Ciro Nogueira do Progressistas e parte daqueles que se convencionou a chamar de feministas gestores que atuaram nos mandatos do ex-prefeito Firmino ele lidera as pesquisas de intenção de votos e começa o ano com uma agenda de visitas a locais estratégicos na capital Silvio Mendes deve buscar a herança do capital político de Firmino mas vai encontrar na família do ex-gestor o maior entrave já que Bárbara do Firmino do Progressistas estará na base do Fábio Novo do PT Cléber Montezuma candidato de Firmino em 2020 deverá ser usado como símbolo maior de que seu palanque representa as gestões tucanas então já Fábio Novo é parte dos trabalhadores entra 2024 pacificado em torno da pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo após um ano de intenso debate o governador Rafael Fonteles conseguiu apaziguar as arestas e consolidar Novo como seu candidato ao Palácio da Cidade o parlamentar foi alçado na função de líder do governo na Assembleia Legislativa para reforçar sua imagem como aliado do governador do Estado e aqui na Câmara Municipal o Fábio já possui nove dos 29 vereadores e a articulação política do PT que é ampliar esse número para 15 então assim o Eliezer 15 até fevereiro início de março exatamente então assim você vê aí que o cenário está totalmente atípico porque é totalmente atípico porque em uma disputa eleitoral o natural é que o gestor atual esteja ou liderando as pesquisas ou como um dos favoritos está ali entre primeiro e segundo ou empate técnico é essa regra e esse ano a gente vê uma situação em que segundo pesquisas colocadas pesquisas até internas de alguns grupos políticos dizem que doutor Pessoa está liberando a terceira colocação então é totalmente atípico totalmente fora do comum eu nunca sei eu tenho o que eu tenho 41 anos de idade desses 41 anos de idade eu sempre busquei acompanhar a política a partir da minha adolescência e eu nunca vi isso nunca vi um candidato a reeleição estar ali numa situação de ficar beirando a terceira colocação ou até de dificuldade de montar um grupo por exemplo de chegar na eleição eu, Magela, Eliezer e lá no processo de reeleição já não está mais Eliezer já não está mais Magela Taya Geis fulano e Beltrano então assim totalmente atípico qual é a avaliação que você faz sobre esse cenário a regra também você fez aí uma retrospectiva do que é padrão na política mas a regra também Chico grandes ações conjuntos de obras e outras medidas serem deixadas para o ano da eleição então a base de doutor Pessoa alguns vereadores secretários ainda apostam em uma reviravolta nesse quadro a partir do que eles pretendem fazer neste ano de 2024 eles vão reagir de alguma maneira eles acreditam que o quadro de rejeição pode ser revertido de reprovação pode mudar também a avaliação da gestão perante a opinião pública a partir do que eles vão fazer agora em 2024 claro como cidadão eu espero que os benefícios cheguem enfim está tudo bem tomara que aconteça mesmo até porque nós não podemos esquecer dos empréstimos que a Câmara Municipal aprovou para moradia para mobilidade para pavimentação para investimentos o próprio hospital da mulher a gente quer que seja entregue em fase de construção avenidas importantes investimentos no esporte na cultura enfim onde for necessário para a vida da cidade agora é saber se isso realmente vai ter um efeito vai dar tempo você colocou aí a questão do hospital da mulher que está em curso foi feito e aí eu convenci da hora de serviço da hora de serviço foi feito o lançamento eu conversei com o líder do prefeito o Antônio José Lira e ele disse que em 90 dias seria se não entregue mas dado uma avançada e eu passo diariamente para vir aqui para o trabalho lá e o seguinte nem as cavas das paredes já foram feitas ainda está lá só o terreno e aí eu me pergunto vai dar tempo de construir dentro dos 90 dias ou se pedirão mais alguns meses dará tempo de entregar essa obra antes das eleições antes das convenções por exemplo terá uma evolução na construção desse hospital por exemplo se a estrutura da prefeitura de Teresina não agir a contento a estrutura do governo do estado deve surpreender o governador Rafael tem um pré-candidato ao deputado Fábio Novo disponibilizou um orçamento popular que está sendo já executado em várias etapas e comunidades e isso é para estabelecer o comparativo a própria crise na saúde pode dar mais uma oportunidade de destaque ao governador Rafael e por associação ao seu pré-candidato se o governador entrar nessa questão e resolver ponto e crédito para o governador Rafael e para o pré-candidato Fábio Novo que vai estar ali colado junto é isso aí infelizmente nosso tempo esgotou-se 8 horas 12 minutos 13 agora espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso estamos começando hoje nessa terça nossa semana e esperamos a sua companhia amanhã né Eliezer com certeza amanhã juntos aqui querendo Deus Magela Chico Gomes ouvintes telespectadores internautas a nossa equipe bom dia a todos até amanhã bom dia Chico muito bom dia Magela Eliezer nossa produtora aqui presente a você de casa fiquem todos na santa paz de Deus retornaremos amanhã retornaremos amanhã se Deus quiser eu tenho certeza que ele quer então pra você o nosso muito bom dia sempre no oferecimento da Compremal Premaldados Engenharia da Sniper Rastreamento Veicular também no oferecimento pra você que nos acompanha no oferecimento aí da Master Frios Prêmio e no oferecimento todo especial pra você do Colégio Séculos e também da distribuidora Mafrensa um abraço amanhã e se Deus quiser estaremos de volta a partir das 6 da manhã e se Deus quiser